Olá, tudo bem com você? Eu tenho certeza que sim. E o assunto de hoje é um tanto diferente. Empresa de biotecnologia tentará ressuscitar 20 mortos nos Estados Unidos. A companhia americana vai aplicar células-tronco, estimulação nervosa e outros tratamentos em pessoas clinicamente mortas. Eu sou Caio Oliveira e seja bem-vindos ao Satélite 9. Estados Unidos e também da Índia para implementar aí o seu projeto. A ideia não é dar vida nova a pessoas que já faleceram, mas as que hoje vivem somente com o auxílio de aparelhos médicos e não podem viver de maneira independente. De acordo com o Ira Pastor, o CEO da BioQuark, este é o primeiro experimento científico do gênero e seus resultados podem apresentar mais um passo em direção à, talvez possível, reversão da morte em humanos. Para realizar uma iniciativa tão complexa quanto essa, vamos combinar ferramentas de medicina biológica com outros aparelhos médicos existentes usados para a estimulação do sistema nervoso central em pacientes que apresentam outros problemas severos da falta de consciência, afirma a Pastor. A companhia americana vai aplicar células-tronco, estimulação nervosa e outros tratamentos em pessoas que sofreram sérios traumas cerebrais. A iniciativa apoia-se em estudos científicos recentes que mostram existir fluxo sanguíneo e atividade elétrica após a morte de uma célula cerebral, porém em quantidade insuficiente. A equipe médica da BioQuark espera ver evidências de regeneração na medula espinhal superior e no ritmo cardíaco dos pacientes após as seis semanas de seus primeiros testes com 20 pessoas. Em uma visão futurística, o tratamento pode trazer humanos de volta à vida depois de sofrerem fortes traumas na cabeça. Alguns peixes e anfíbios podem regenerar partes de seus cérebros após ferimentos graves. E a ideia da BioQuark é trazer isso para a humanidade, após um período de pesquisa ainda sem estimativa de conclusão. Salvar partes individuais pode ser de grande ajuda. Mas é um longo caminho até que seja viável ressuscitar um cérebro totalmente, de maneira funcional e em um estado sem danos, declarou o pastor segundo o Telegraph. Será que esse é um dos primeiros passos para vencermos a morte? Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui do canal. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se não é inscrito, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho